Música Fazendo a entrega desse belíssimo trator para a comunidade que vai ser muito bem aproveitado aqui no CEDRO. Muito obrigado aí, senador, deputada Aline, muito obrigado. Hoje nós temos uma máquina que foi doada para os agricultores. Quero agradecer ao nosso senador Davi e à nossa deputada Aline Gugel. São pessoas que estão interadas com a gente, estão no processo. Hoje nós estamos aqui recebendo um trator do nosso senador Davi e à Colômbia, da nossa deputada Aline Gugel, que é um trator que vai adquirir muitos benefícios para todos os agricultores dos assentamentos.